E o resultado de hoje, mostrando a vocês aí, tem babadinho, tem um recheio maravilhoso de ameixas com nozes. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! E vamos seguir aqui no nosso recheio de hoje, uma lata de leite condensado, uma caixinha, esse aqui de 395 gramas, vamos usar também uma caixinha de creme de leite. Aqui vamos, que já está, aqui no meu copo, 300 ml de leite com 2 colheres de sopa de amido de milho que eu dissolvi. Aí você escolhe ou no leite ou você dissolve no leite condensado, no creme de leite. E vamos fazer uma misturinha muito deliciosa aqui para esse recheio. Eu já cozinhei, dei uma pré-cozida, dei uma cozidinha na ameixa com um pouquinho só de açúcar. E vamos fazer aqui um creme de ameixas. Hoje a ameixa vai entrar no fogo aqui, para a gente cozinhar ela mais um pouco aqui. Então, um pouquinho de açúcar, água, ela está, vamos falar, uma pré-cozida nela, né? No momento, deixa ela bem cozidinha. Então, aqui, é só levar ela para o fogo um pouquinho. E vamos fazer um creminho de ameixa. E para dar aquele toque final, temos a crocância ali das nozes, uma combinação de ameixa e nozes. Levo aqui para o fogo, um fogo médio para baixo e volto aí mostrando a vocês. Olha aí que lindo que ele ficou, tá? Deixei cozinhar por mais três minutinhos, né? Porque o nosso creme levou amido, então ele precisa cozinhar. E olha que cor linda que ele ficou. Pega já a cor da ameixa. Então, você dá uma pré-cozida na ameixa, que é interessante, né? Para não ficar muito dura. Às vezes vai que as suas ameixes estejam bem secas, né? Porque às vezes tem ameixas que vêm bem macias, né? E tem uns que já vêm um pouquinho mais firmes. Então, uma pré-cozida e depois eu piquei em pedaços, ao meio algumas. E assim ficou. Pedacinhos maiores e pedacinhos menores. Agora, segue para esfriar. Esfriando, a gente acrescenta 50 gramas de nozes. É só um pouquinho para dar uma crocância e deixar nosso recheio mais gostoso ainda. Eu deixei, foi aqui para esse refratário. Tem que colocar um plástico, um plástico filme em contato, para que não crie aquela película, aquela nada. Esfriando, a gente já segue na montagem do bolo. Então, esfriando, a gente acrescenta as nozes picadinhas. Caso você não queira colocar nozes, você não precisa colocar nozes. Mas você pode colocar coco também, que fica bem aqui. E aqui eu mexi um pouquinho, para não fazer muito barulho aí para vocês. E olha a nossa textura aqui, que linda que fica aqui. Só assim já é uma delícia. Até parece que tem doce de leite, mas não tem doce de leite, como vocês viram. E aqui um pouquinho de nozes picada, para o nosso recheio, tá? Que fica opcional, que você pode aí também usar coco. Ou só fazer esse recheio dessa maneira, que fica uma delícia. Feito isso, a gente já vai rechear nosso bolo. Até aquela massinha, que eu faço três unidades com seis ovos, tá? Vamos umedecer aqui a caldinha de preferência aí de vocês. Pode ser leite, açúcar, leite, leite condensado. Água e leite condensado. Aí é critério. Aqui, vou pegar a metade do nosso recheio. Sim, nosso bolo vai ficar super bem recheado. Seis horas de geladeira, esse recheio já é suficiente. Para você virar ele e decorar. E agora aqui, o saquinho eu dividi. São dois saquinhos aqui. O saquinho acabou aquele maior zampo. Até eu comprar aqui. Estou usando esse menor. Então, o menor eu preciso dividir. Pegar dois saquinhos, para que consiga deixar meu bolo todo coberto. Pronto aqui. Vamos para a próxima camada. E o meu vai para a geladeira por seis horas. Para a gente seguir aí com a decoração. Lembrando que você pode substituir com o meu creme de abeixas. Mas você pode aí colocar outras opções. Ou só mexe mesmo, que fica uma delícia. Ajeitando aqui. Ajeitando aqui. E ajeitando aqui. Geladeira. E a gente segue depois com a decoração. Ah, como eu disse a vocês, eu coloquei dois plásticos. Que está pequenininho. O que eu tinha. E a gente precisa assim, cobrir todo o espaço de bolo. Então, eu vou levar para a geladeira. E olha aí, o nosso bolo geladinho. Super recheado. E agora, decorar. Acabou não gravando, mas eu só comecei aqui, a passar o chantilly. É no arcao chantilly mais. É sabor leite em pó, que eu estou utilizando. Vocês estão vendo que a parte de baixo, tinha muito recheio, né? Então, ele ficou um pouquinho fora. Então, ficou mais saliente a parte dessa do recheio. Então, sabe que bacana que é a gente montar na forma. Ajuda bastante a pegar o formato e na hora de decorar também. A cor aqui, é coral da iceberg. Estou passando uma camadinha fina de chantilly, porque vamos fazer um trabalho de bico. Dando só uma tampadinha aqui, para a gente começar aqui o nosso trabalho de bico no bolo. Ficou flex, bora lá. Usa o adaptador, porque o nosso bico aqui, ele é pequeno. Então, a parte mais grossinha vai ficar para o bolo e a parte fininha para a gente. E vamos de babadinho. Outro dia eu fiz babadinho em uma posição e hoje a gente vai em outra posição. E aqui, eu vou fazer só essa lateral, depois eu volto só mostrando para vocês. Então, a parte grossa, a gente encosta ali no bolo. E a parte mais fininha, para o lado da gente. O bico, ele fica levemente inclinado, tá? Não estou fazendo com ele reto não, tá? Então, ó, ele fica levemente inclinado. E olha que babadinho lindo que fica também. Dessa maneira, a gente vai aí aproveitando os bicos que a gente tem. Mudou a posição do bico, a gente consegue uma decoração. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. Então, a pontinha fica bem encostada, bem perto, ó. Olha que lindo o movimento. Então, levemente inclinado para baixo, a parte fina. E a parte grossa, você permanece com ela encostada no bolo. Sempre parando, dando uma limpadinha na ponta do bico. E olha que babado lindo no nosso bolo, aqui, ó. Sigo aqui fazendo com o nosso babadinho. Faço mais um pouquinho de babadinho em cima. O mesmo processo aqui, ó. Então, a pontinha mais fina fica para o lado de fora, ó. E a gente vai fazendo babadinho. Para que a gente possa aí finalizar. O nosso bolo de hoje. Um babadinho simples que fica uma graça. Sim, o nosso bolo simples. E aquele charme. E aqui. Bora lá. Ai, moça, adoro nas cerejas do bolo. Aqui, para enfeitar. Um recheio delicioso. De ameixas com nozes. Mas, podia ser ameixa só. Podia ser ameixa com coco. Ai, gente. Dá muita combinação, né? Confeitaria é maravilhosa. Com as bênçãos do Senhor. Porque, se não, se eu cortar fina, eu derrubo. Dá quase o risco até dessa maior aqui eu derrubar. Gente, como que eu sou meio atrapalhada. Para bater a mão no bolo, acho que acontece com vocês, né? Eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou fazendo, mas, às vezes, a gente volta aí batendo, né? Que a gente vai tentando, tentando. E ameixa. Não ficou do... Olha, gente, eu quase coloquei a mão do bolo. Deixa eu levar lá. Porque a fatia ficou super pesada. Ai, vou mostrar para vocês também. Olha que super recheado que ficou. Como é que... Olha que a gente... É o instinto da gente, né? De colocar a mão para proteger, né? Ai, olha a nossa receita de hoje. Olha que delícia. Sim, é muito recheio, muito capricho. Vale muito a pena rechear bem seus bolos para venda, viu? Então, o cliente entende, está bem recheado e volta para comprar e indica também. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal, mostrando aqui para vocês. Obrigada a todos que se inscrevem, a todos os inscritos aí no canal que estão aí se inscrevendo, que estão chegando. São mais de 300 bolos recheados aí, gente. É muita coisa, é deliciosa, muito fácil de venda. Então, conto com vocês aí. Fiquem ligadinhos que sempre que puder, as novidades estão chegando aí no Confeitão com o Daniel Abunos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal!